Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo de GTA V. Fala aí, texudão. Fala pessoal, beleza? Fala aí, Mike. E aí, grande ala, tudo tranquila? Ah, tudo de boa, né, velho? Estamos aí. E também o grande menino Nicolas. Beleza. Ele não é menino mais. Olha, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó, hoje a gente vai pegar aqui um veículo diferenciado, né, assim, novidades das raízes. É sim, velho. Coisas novas, né, galera? Coisas novas, porque, né, a gente tem que inovar, né, gente? Não só ficar assim, né, no passado. Mas, enfim, aí a gente vai dar uma glitchada, galera, se é que vai dar certo, hein? É, se não der certo, galera, apoia aí, porque, né, ajuda nós, né? É, e como diria a excelência, mano, deixa o like agora, né, vai que desanima, ou vai que você dorme durante o vídeo. É verdade, galera. Deixa o like aí, galera, porque às vezes alguém te liga no WhatsApp, você vai querer dar mais preferência pra isso, assim. É, mano, não dá preferência pro Yoshi, mano. Oi, é o seguinte, mano, ontem, sério mesmo, velho, tava assistindo o vídeo da excelência, velho, dormi. Eu dormi no vídeo? What the fuck, ó? Eu, não, eu dormi assistindo, velho. Ah, putz, cara. Não, 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 mas a culpa não é sua, velho, eu que tava com muito sono, velho, assim. O cara tava cansado, velho. Eu tava super cansado, era 7 horas da noite. Então, foi um comentário desnecessário, né, gente? Onde é que ele é meu, velho? Que cara sumiu, velho? Calma, gente, estou no meu hangar, relaxa aí. Ah, o cara tem no hangar, gente. Rico é outro nível, né, velho? O cara é o magnato. O cara sumiu, o magnato. Não, 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 entra aí todo mundo, velho, entra. Não, vai ter cutscenes, galera. Ih, rapaz, ih, bugoto. Eita, que isso, velho, tá cheio de defunto aqui, mano. Finalmente, galera, 2 mil anos depois. Mike, dá uma olhada no meu vídeo, velho. Olha essa, nossa, galera, olha essa produção, gente. Meu Deus. Ah, você ficou pra fora e não vai ver, mano. Deixa eu dar uma. Fica pra fora aí, velho. Não vai ter nada, velho. Eu não vou entrar, porque vai, vai que... Olha essa produção, Mike. Meu Deus, eu tô em choque, hein, velho. Que isso. Eu tô espantado com esse avião, velho. Não, não, entra aí, velho. Vamos entrar, gente. Dá pra entrar, velho? Eu vou entrar. Claro que dá. Eu vou ter que assistir o teu vídeo pra ver, Alan. Eu vou ver no teu canal. É, mano, segunda, quarta e sexta. Isso aqui é seu hangar, não? Epa, mas não é esse avião que eu quero, não, velho. Nossa, que bom. Ops, ops. Sai daí, gente. Desce do avião. Olha o bombástico aí, Mike. Olha o bombástico aí, Mike. Aí, trocou, trocou. Cadê? Ele é um pouquinho menor, assim. Ele é um pouquinho mais simpático. Ele abre a traseira aqui, velho. Ah, abre, né? Boa excelência. Oi. Ô, mano, deixa eu entrar no WhatsApp aqui pra ver quem tá online, pra eu pegar no flagra. Os caras estão todos de má vontade. Eu tô entrando no hangar, gente. É quê? Quem entra no hangar? Olha lá, gente. Olha lá. Excelência Gamer digitando. Digitando. Digita a boca. Nem tô. Ah, sai daí. Oi, excelência. Faz o seguinte. Ah. Pega um carro. Aquela vãzinha ali, ó. Tá vendo? Não. Onde? Ah, sei. Sei, sei, sei. E entra aqui no bumbústica. Onde? 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 Onde que quer? Dá pra fazer altos desafios com esse avião, gente. Deixa sugestões aqui no vídeo. Uau. É coisa nova, galera. Ah, para de chamar de polícia aí, mano. Eu tô ativado, velho. Deixa eu ativado. Vamos colocar lá dentro, hein. Como assim abriu, Nicol? Você não tá vendo? Onde você tá, Nicol? Eu tava vendo, pesquisando. Entrei em silêncio. Vai, texudão. Nossa, vai, texudão. Não acredito. Bora. Eu fechei, velho. Minha. De boa, velho. Caraca, velho. Pesou aqui, gente. Pesou, né, velho. Apejou aqui. Agora a gente vai lá. Eu vi, cara. Que isso? Uau. Tá certo que o cara tava no zap, mas não precisava fazer isso também. Pesou, né, velho. Pô, Alain, deixa eu ir lá atrás, velho. Abre lá de novo. Ah, mas vocês não podem morrer, gente. Olha o vozinha lá. Abre de novo lá, velho. Tá aberto, tá aberto. Galera, eu vou ter que fazer um voo aqui só pra pousar de novo e tirar a polícia, tá? Polícia. Chama o ledger, cara. Olha a bombusca voando, galera. Uhuuu. Bombusca, pessoal. Bombusca. Valeu, galera. Falou. Ô, 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 Calma, que não acabou, velho, calma. Oxi. Eu vou... Aí, tirei a polícia, hein. Caraca, é sério que eu tô sozinho no avião, gente? Vocês me abandonaram? Eu fui buscar o excelência, mas aí você levantou voo ou... Não, eu vou pousar aí, velho. Ah, maravilha, então, velho. De boa, velho. Não, não, sem zoeira, velho. Todo mundo entra aí. Entra aí. Esse avião aqui é monstro, é monstro. É monstro demais, velho. E qual pista que você tá, que eu não tô vendo? Viu, tem uma raiz muito fera que usa esse avião aí, velho. Vixe, tem um aviãozinho vindo na minha direção que eu tô com medo ali, velho. Não sou eu. Rapaz, ué, se não é você... Posso entrar aí, ó? Pode entrar, velho. O avião era do NPC, hein. Aí, batei, vai aí, rapaz. Mano, o cara tem curso de avião, Mike. Você acha que ele vai bater, velho? Bambusca. Será que um pneu faz falta pro bambusca? Faz, faz, faz. Não, faz, velho. No Instagram, meu vídeo. Rapaz. Toma seus remédios aí, velho. Se controla, mano. Grande Mike sem chapéu aqui, velho. Ah, não olha, velho. Não, não mostra. Expõe, velho. Cheguei, cheguei, cheguei. É, mano, abaixa a cabeça. Agora sim, gente. Partiu, hein. Minha, nossa. Olha. Esse babusca é top. Olha a velocidade que a gente tá indo. Cara. Olha só, gente. Ah, não. Vai chamar por isso. Ah, velho. Quem que o Animar DT teve, velho? Não, não. Deixa ele, deixa, Nicholas. De boa. Pronto. Quando a gente chegar lá, você tira. O Alan. Não, não. É o seguinte, velho. Esse avião aqui, ele é tão grande que parece que tá indo devagar, tá ligado? Então é slow motion. É, velho. Mas na real, ele tá indo muito rápido, sabia? Ele tá indo muito rápido. Tô ligando pro Oester aqui, hein, gente. Quantos? É, mano. Gente, vocês lembram daquele avião Concorde, que era Super Sonic? Eu lembro. Top, né, velho? Caraca. É que mal, velho. Que assunto que ele ficou aí, gente. O Alan, a gente vai pra onde, velho? Que mal de nós. É porque ele é pro Trevor, velho. Não, velho. É porque o glitch tem que ser lá no Trevor, mano. Daí, tipo, o avião tava aqui, né, velho? Eu gosto muito do Trevor, hein, velho. Daí, deixa eu falar meus assuntos aleatórios aqui, né, gente? Pra consumir, né? Faça umas manobras pra nós ver, ó. Vai de um giro de ponta cabeça aí, velho. Eu duvido. Nossa, velho, se quebrar meu avião, gente... Cadê, mano? Meu Deus, que agulhinha, velho. Não, olha lá. Vira. Sobe, sobe. Nossa, velho, o bagulho é muito lento. Cinco, 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 cinco. Não faz loop com esse avião, pela mãe. O bagulho é muito lento, gente. Eu até perdi a rota aqui. Nossa, vai demorar meia meia hora até a gente chegar lá. Ah, mano. Ah, quer saber, gente? Vamos parar em um local aleatório aqui na rua mesmo? Pra quê? Por quê, velho? Ah, porque dá pra fazer o glitch aqui, mas a viagem vai demorar até lá. Não, na real eu preciso de um campo grande. Campo grande é Mato Grosso. Olha aí, ó. Não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Na praia, velho. Chega pro Nikros e fala que ele mora no Rio Grande, pra você ver. Meu Deus do céu. Mano, usa as suas skills de Flight Simulator. Aperta o cinco. Muito bom, velho. Cinco. Perfeito. O Excelência C, você já viu. Beleza, eu vou ficar pelo caminho aqui pra chamar o... Aê, poste já deixou. Vou chamar o bolo. Beleza, gente. Agora vai começar o show. Falou, Nikolás. Ah, vai morrer, velho. Vai morrer. Pode sair do avião? Pode, velho. Não, se vocês quiserem... Não, eu recomendo que vocês ficarem, gente, porque o bagulho vai ser louco. Não, beleza. Não, não, desce aí. Vamos dar uma respirada aí no ar fresco. Vou dar um corte, galera. Enquanto o Nikolás trazer o caminho, eu volto. Oh, o que aí? Já, Nikolás? Já tá aqui, velho. Gostou. Tá aí, já? Ô, Mike, recomendo você entrar no avião, velho. Ah, beleza, então, velho. Beleza, então, velho. Você cortou antes, mas hoje... Ah, inclusive, gente, gostaria de mandar um grande salve para o grande PV. PV, valeu aí. Quer dizer, vamos ver se vai funcionar, né? Ô, o PV só manda com coisa boa pro Alan hoje. Ah, o PV é meu parça, né, velho? O PV é parça, velho. O PV é meu parça. Vai, Nikolás. Ó, você vai ter que entrar, mas devagar, velho. E bem delicadamente, velho. É, tem que ser aos poucos, né? Vai, só vai, Nikolás. Aceita que vai, mano. Ai, meu Deus. Aceita que dói mesmo. Não, se você explodir, põe... Vai, Nikolás! O quê, velho? Isso! Minha nossa! What the fuck? Vai, Nikolás! Não vai, velho. Vai, Nikolás! Para com isso, mano! O que? O que? É muito feio, cara. É muito feio. Ai, cara. Pô, melhor grip de todos, velho. Melhor que a melhor. Superou o canal do Free Fire, velho. Na moral. Eu não sei do que você está falando, hein? O único problema desse vídeo, pessoal, é que é perigoso, né, velho? É perigoso. Ai, vocês estão de sacanagem, hein, mano? Que isso? Mas ficou muito bom o canal. Como assim, velho? Ficou bom, né, velho? Bom, gente, duas horas depois a gente voltou. Literalmente duas horas, tá? Demorou muito para eu pegar isso aqui. E, ó, deixa o like aí. Excelência, manda ver, velho. Nossa, não, velho! O que é isso, velho? Vai devagar, mano! Vai devagar, mano! Gente, o cara quer estragar meu vídeo, gente. Ô, T-D-O, tem que ir com cautela. Ô, T-D-O, você quer estragar meu vídeo, velho? Tem que ser bem devagarinho, né? Devagar, velho. Que isso, velho? Vai devagar. Vai devagar. É devagarinho, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, velho, mas é devagar com calma, velho. Isso aí. Rapaz, deu aquela griteada para mim aqui já, mano. Está acontecendo alguma coisa aí, Mike? Para mim não... Não, não, não. Uia! 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 Gente, que isso, velho? Foi? Eu não estou vendo nada. Eu também não estou vendo nada. Como assim, o avião está indo, velho? O avião está decolando, mas o bagulho está bizarro aqui, velho. Freia isso aí, velho. Eu estou freando, velho. Não estou conseguindo parar. Então faz, ele tem que colocar o carro mais. Vira aí, vira aí. Calma. Coloca mais aí, silêncio. Aí, aí, aí. Olha lá. Eita, pega... Nossa, entrou! Entrou! Entrou, velho? What the fuck? Nossa senhora! Que isso? O Chernobog ficou vivo, mano. Sério? Caramba! Olha, eu voltei aqui, gente. Nossa! Cadê você? Olha, eu estou aqui, velho. Que doideira, mano. Ah, explodiu o Chernobog, velho. Olha, gente, eu vou dizer para vocês. É meia hora para fazer aqui um glitchzinho de 30 segundos, mas vale muito a pena, velho. É, rapaz. É. O Mike, como é que foi a visão aí de baixo, velho? Eu sou testemunha, galera. Sensacional, velho. Deu muito trabalho. Deixa o like aí, porque olha, foi o trabalho, galera. Enfim, galera, vamos continuar glitchando aí com o grande Bambushka e vamos ver o que deu, né, velho? O Mike já está com umas ideias aí, né, Mike? Ô, louca, a gente faz o vídeo farmando, né, velho? Estava farmando já, com certeza. Bom, gente, ó, não esquece do like aí se vocês curtiram o vídeo. O canal do Excelência e do Mike tem vídeos novos lá também. Confere lá. Valeu, gente. Até a próxima. Falou. Valeu, grande Alan.